Olha aí Devagarzinho Primeiro dos cinco Estamos aqui para a próxima praia Vamos lá A gente tem a bateria onde a bateria me deu, os dois filhos derracolam, a gente me deu um choque no dedo, tá doendo? A gente não dava, não dava choque, então a gente não dava choque, a gente não dava. Coisa bonita, né? Vindo assim, ó. Aí, galera! E aí, galera! E aí, galera! Rapaz! Tá pra dentro com tudo, né, Felipe? A gente vai tirando, né? É! Agora vai... Vai subir mais que isso aí, Felipe! Aqui fica melhor, né? E aí, Felipe! E aí, galera! Tá vindo bonitinho aí, ó! Tá indo embora? Tá indo embora aqui uma... Já se recuperou, foi-se embora! Tá indo embora! Tá indo embora! Rapaz, rapaz! Se fosse pra tirar, viu? Sei! Sei! É demorar um pouquinho! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Carapeba Camarão Camarãozinho Onde o que? Camarãozinho Camarãozinho Camarãozou Camarãozou Camarãozinho Tchau.